Camp 2024, um festival que começou tumultuado, como a gente pode ver aqui, debaixo de chuva, o que é comum durante o canne, mas não na noite de abertura. O protesto dos trabalhadores, do cinema, não só os que estão na frente e atrás das câmeras, mas também os que estão no circuito de exibição, os que fazem o festival. Produção, todo mundo que acompanha toda a logística, que trabalha na projeção. E teve um movimento que se chama surda-zécran, ou seja, nas telas. E teve um pequeno, mas potente debate sobre isso na coletiva de imprensa, com o júri presidido pela Greta Gerwig, que ainda tem, entre os integrantes, o francês, o Larcy, a francesa também Eva Green, o diretor japonês, Coreeda, e também o diretor espanhol, o J. Baigona, de Sociedade da Neve. Olha, um júri muito interessante, que tem também a atriz de Gladstone. Para comentar tudo isso, a Greta disse que é a favor dos movimentos pelos trabalhadores e que esperam que eles tenham as melhores condições sempre. E esse protesto, ele também veio para frente do tapete vermelho de cani. Antes da chuva começar, porque a gente está vendo aqui, enquanto a gala acaba e todo mundo vai saindo dessa entrada do palácio, esses festivais, teve um grupo ali muito barulhento com uma faixa. A faixa foi arrancada pelos profissionais ali, pelos profissionais de segurança, vocês continuaram com seus cartazinhos pedindo melhores condições, ameaçam fazer uma greve, mas acho que essa greve não vem, não. Esse festival maior do mundo não pode parar. A gente teve também uma homenagem à Meryl Streep, numa grande cerimônia de abertura, que foi suave, foi tranquila, mas ao mesmo tempo foi muito emocionante, porque quem pegou a palma honorária para Meryl Streep foi apenas o Juliette Binoche, que estava muito emocionada. Enfim, Cane Promete é a quinzena mais animada do cinema mundial, mesmo, debaixo de chuva. A gente sempre fica ansioso para saber qual é o filme de abertura do festival de cani, que começou, como a gente está vendo aqui, debaixo de chuva esse ano, mas não sem o seu glamour de sempre. E olha, o filme de abertura não é muito conhecido no Brasil, não está sendo muito aguardado. É dirigido por um francês chamado Frentin Dupier, ou Cantin Dupier, que se chama Le Désime Act, ou o segundo ato, que é o nome de um restaurante. E o filme tem toda uma questão metalinguística, traz aí grandes estrelas do cinema francês, como Louis Garrel, Lé Cédu, Ivan Saint-Mandon, um ator de Titânico muito maravilhoso, muito respeitado aqui, que foi presidente do Júri também aqui de Rio de Janeiro, né, recentemente, fazendo um filme. Então, eles fazem o filme, eles falam sobre o filme, eles falam sobre as suas questões, e dentro aí desse comentário que é uma comédia, é para ser uma comédia, não é uma comédia para se engargalhar, mas é uma comédia para você rir ali de canto de boca, eles também falam das questões do mundo contemporâneo, como o medo de ser cancelado, faz com que a gente esteja dentro da cartilha identitária, porque a gente está, na verdade, com o favor da perseguição, ou a gente realmente está antenado com as questões de gênero, raça, maior inclusão social, imigrantes, que aqui na Europa é um tema muito forte. Ou também, como é que a gente trata a questão da tecnologia, a inteligência artificial nesse filme. A inteligência artificial tem um papel muito crucial nas decisões que são tomadas nesse filme, que está sendo filmado, depois da grande greve dos atores e roteiristas de Hollywood, esse tema não é bobo não, e tratado numa comédia, é algo bem engenhoso. É um filme que deve estrear no Brasil, mas discreto, né, porque o cinema francês tem seu público, mas não é como um Furiosa, está sendo aguardadíssimo aqui para a quarta-feira de Cannes. E tem também um outro detalhe que está fazendo muito sucesso, os cachorros de Cannes. O grande mestre de Anatomia de uma Queda, que é o filme que levou a Palma de Ouro ano passado, que fez um sucesso no Oscar, levou o Oscar de melhor roteiro original, ganhou várias indicações, inclusive, para sua protagonista, a Sandra Huller, a gente tem o Messi. E o Messi ganhou a Palma de Ouro, que é a Palma de Ouro dada, o melhor cachorro em cena de todo o festival de Cannes. E me acredite, todo ano tem uma disputa boa, porque são vários cachorros. A nossa relação com os animais e principalmente com os cães se reflete nas telas do cinema. E a gente tem visto cachorros lindos aqui, inclusive o Messi desfilando por aqui, mas outros também, vestidos de gala, com fru-fru-fru, grandes roupas, vestidos mesmo. Enfim, está muito divertida essa participação canina nessa semana, nessa quinzena, canoás, que é como a gente fala, quem é de Cannes é canoás. Então, é um festival muito bacana, com todo esse comentário para a gente fazer, desses bastidores e dos filmes que a gente vai começar agora, abrir na tela. A Mostra Competitiva começa nessa quarta-feira e vai ter muita coisa para a gente ver.